Os taxistas da capital que não usam o uniforme passaram a ser autuados e multados a partir de hoje. Uma lei municipal que entrou em vigor há menos de 15 dias, obriga o uso de camisa azul e calça escura para os motoristas. Há 10.600 taxistas em Porto Alegre e a partir de hoje quem estiver sem o novo uniforme vai sofrer penalização. A lei que regulamenta o uso da camisa azul e calça escura entrou em vigor há 11 dias, tempo que os taxistas tiveram para se adequar à nova regra. Mas a decisão continua causando polêmica. A gente fica melhor o motorista e é um serviço para a comunidade, então de qualquer forma eu vou usar uma camisa. Para mim tanto faz, se é azul ou outra cor qualquer. Para mim não faz muita diferença, mas é por causa que tem que todos os dias estar com a mesma roupa. Isso é o que eu acho errado. Botar calça preta, sapato, meia. Verão não se pode usar bermuda, nem sandália, nem sapatilha. Não pode andar com uma camiseta normal, tem que botar fardamento. Eu acho que a gente tem que estar de acordo com a categoria, né? Eu acho que a gente tem que estar apresentável aí para o público em geral. O sindicato da categoria é favorável que os taxistas estejam bem trajados, mas é contrário ao uniforme. O Sintax ingressou com uma liminar tentando reverter a decisão. Nós não temos sanitário decente para o taxista fazer as suas necessidades básicas. Não tem nenhuma obra de mobilidade na cidade terminada. E eles estão preocupados com a cor da camisa do taxista. Isso é irrelevante. Agora, se algum taxista gastou dinheiro comprando camisa azul, guarde a notinha. Nós vamos ganhar na justiça e vamos cobrar da IPTC. Se algum taxista for notificado, traga no Sintax a autuação para mim ver em que artigo ele foi em curso, porque a lei não determina a cor. A lei determina que ele esteja adequadamente trajado. E nós queremos que ele seja limpo, honesto e educado. O PROCON da capital e a Defensoria Pública vão até a comunidade da região leste de Porto Alegre. Nesta semana, as instituições estarão em unidades móveis na PUC entre as nove da manhã e as quatro da tarde. O trabalho facilita o acesso da comunidade do Partenon aos atendimentos do PROCON e da Defensoria Pública. São dois ônibus onde os alunos de direito da PUC têm a oportunidade de conhecer a prática. Acho que é importante sair um pouquinho da teoria da aula e ir para a realidade, saber como é que é o atendimento, o que as partes querem. Ver como é que se resolvem os problemas dos consumidores e a efetividade que o órgão tem para resolver isso. É importante fazer não só essa atividade prática com a questão acadêmica dos alunos, mas também atender essa população do bairro Partenon, Intercap, que é uma população que procura o PROCON. Por dados estatísticos nós temos, que há uma grande procura. Então, acho que é um ponto central de atendimento que vai beneficiar essa comunidade. A Defensoria Pública também está atendendo pessoas que têm agendamento para os próximos meses. É o caso de Samir, que teve a oportunidade de antecipar em 45 dias a reclamação que pretendia fazer contra um banco. Tinha agendado para o dia 16 de julho. Está agendado na Defensoria Pública lá na 7 de setembro. Só que me ligaram que está antecipado aqui durante essa semana, então vale a pena vir aqui e resolver o caso. A ideia é que eles passem primeiro e tentam uma composição extrajudicial no PROCON e depois sejam encaminhados para a Defensoria. Aqui eles vão ser atendidos de forma integral, nós vamos recolher a documentação e vamos eventualmente fazer uma nova tentativa de composição, se isso for possível. Mas se não for possível, encaminhar judicialmente a questão. Então vamos recolher documentos, fazer a ação e ajuizar essa ação que vai ser ajuizada em algum dos foros competentes aqui do município de Fortalegra. O governo federal anunciou hoje a liberação de mais de R$ 24 bilhões para o Plano Safra da Agricultura Familiar 2014-2015. Entre as novidades estão mudanças na linha do Pronaf Jovem, que teve o limite de acesso ampliado de uma para três operações de R$ 15 mil. Também foi lançada uma linha do Pronaf voltada para a produção sustentável de alimentos. Produzir alimentos de forma harmônica com o meio ambiente. Esse é o objetivo da Semana dos Alimentos Orgânicos, que acontece até o dia 1º de junho em todos os estados brasileiros. Em Porto Alegre, uma das atividades da Semana de Alimentos Orgânicos é a feira na Emater. Jerusa aproveitou para comprar pela primeira vez os produtos. Geralmente no mercado ele tem um custo bem mais alto, né? E aqui na feira tem a oportunidade de comprar por um valor mais acessível. E Demar vive da produção orgânica e garante que dá retorno. É muito bom e é muita freguesia, né? O mercado é grande para as orgânicas. Com dedicação, com bastante trabalho, dá retorno. A Semana de Alimentos Orgânicos promove e incentiva o consumo de produtos cultivados, levando em conta a sustentabilidade social, ambiental e econômica. É mais adequado para o consumidor e também para o produtor rural, que vai conseguir levar uma vida mais digna, sem precisar se expor aos agroquímicos durante o processo de cultivo. Para mais informações sobre a programação da Semana dos Alimentos Orgânicos aqui no Estado, é só acessar o endereço eletrônico www.agricultura.gov.br barra orgânicos. Assista no próximo bloco. Uma brincadeira muito séria. Adultos e crianças se reúnem em Porto Alegre para trocar figurinhas de álbuns de futebol.